Olá, sejam muito bem-vindos, sou o Ake, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do War Fortress, mais prazer ter vocês comigo. E galera, hora da verdade, tá? A Tigris tá indo cavar a rampa da libertação ou da destruição do Forte, tá bom? Mas, pra gente ver o que vai acontecer, vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. Não esqueça de deixar nos comentários o que você gostaria de ver aqui em War Fortress, tá bom? Legal, então, vamos lá. Ai, Tigris, come on, man. Oh, no, o jogo travou. Um segundo, galera, já volto. Ok, galera, agora vai, tá? Agora vai. Meu Deus, a Tigris tá indo. Tigris, você tem que voltar muito correndo depois. Pelo amor de Deus, volta correndo. Ai, 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 ai. Ah, uh, abriu. Ok. Ah, right away, nós queremos vir aqui no Burrow, vamos adicionar a Tigris no Burrow, mais rápido possível. Vamos continuar. Ai, agora eu tenho que acompanhar ela e tenho que ver os caras aqui de fora, porque esses caras aqui de fora vão pular lá, correndo, né? Eles vão achar um jeito de subir por Forte e vão pular essa muralha, porque agora nosso Forte tá exposto por esse buraco aqui, tá vendo, galera? Nosso Forte tá exposto. Eles ainda não acharam o Path. O que aconteceu? Billy Goat morreu. Oh, crap. Ele era de alguém. Alguém vai ficar bem triste. Alguém vai ficar bem triste. Vai ficar deprimido por conta disso. Tudo bem. Come on, criaturas da noite. O task cancelou o acesso, ok? É, se esperar. Eu preciso que essas criaturas... Velho, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Ufa. Por um segundo eu achei que tinha mais do que eu esperava aqui. Ah, será que eu abaixo... Essas coisas? Pra facilitar a vida? Ok, deixa eu ver se a tigre já tá fora de perigo. Já está, ok. Seria interessante, então, vir aqui. Você é da main, certo? Deixa eu ver. Não, internal bridge, pelo amor de Deus. Essa não. Essa aqui é main bridge, main bridge 2. Tá. Qual? Essa, né? Main bridge, main bridge 2. Pull lever. Ok. Urgentemente. Vamos ver se alguém vai fazer isso. Em teoria, é pra alguém fazer isso, tá? Em teoria, é pra alguém fazer isso. Vamos ver? Aparentemente, ninguém tá afim, não. Todo mundo tá socializando mesmo, e pô. Eu não lembro quem que eu tinha tirado. Acho que era... Realmente, eu não me lembro, galera. Eu fiz tanta tranqueira. Dá pra gente olhar aqui, ó. Vamos ver quem não está atribuído. O Paferreira não está atribuído, por questões óbvias. Ele tá em strange mood. Posso ter problemas com ele. E tem o Joymer. Tá. Então, o Joymer é o cara que deveria estar fazendo as outras coisas. Ah, ele veio fazer pull lever. Ok. Ok, ok. Ele tá indo fazer pull lever. Ok. Vamos ver como é que essas criaturas aqui vão... Ok. Eles já vieram imediatamente. Tá. Ahn. Joymer. Velho, o que você tá fazendo? O cara foi lá fora fazer harvest nessas coisas aqui. Você tá zoando, né? Você tá zoando, Joymer. Véi do céu. Véi do céu. Vamos adicionar o Joymer aqui, correndo, galera. Pronto. Espero que ele volte. Ok, pessoal. Abriu a ponte. Travei o cara. Eu tô preocupado com o Joymer. Joymer, meu querido. Eu não quero que você morra. Harvest. Velho, não faz isso, velho. Não faz isso. Você vai morrer, velho. Velho, você vai morrer, velho. Você vai morrer, Joymer. Você vai morrer. Ah, não é uma boa ideia, meu querido. Deixa eu ver se eu consigo travar ele aqui. Não consigo, né? Ele realmente quer vir fazer harvest aqui fora. Me parece uma belíssima ideia. Ele vai dar de cara com os bichos. E ele tá dentro do Burrow, em teoria, tá? Em teoria, eu coloquei ele de volta no Burrow. Tá bom? É isso. Tá. Vou matar minhas cabras. Ok. Tá esperado. Ok. Pronto. O cara correu. Isso aqui é o ponto decisivo. Vamos ver se as caixas vão pegar, galera. Se as K-Straps não pegarem esses bichos, eu tô ferrado. Mas como eles não são criaturas gigantescas, eu acho que pega. Vamos ver. Ou não, não pega. Ou não, não pega. Ou não, não pega. Ou não, não pega. Crap, 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 crap. Tá. Os K-Straps não pegam essas criaturas. Yay! Delícia. Ótimo descobrir isso nesses momentos. Eu preciso que isso aqui seja... Ai, Deus do céu. Ou never. O mais rápido possível. Pelo amor de Deus. Burrow. Eu quero dar um repaint. E eu vou dar um repaint aqui nesse negócio. Aceita. Porque daí qualquer um pode vir aqui. Só que eu tinha um cara que era especializado. Ele era um Burrow. Era o Joymer. Tá bom. O Joymer. O véio do céu vai dar ruim. O véio do céu. Tá. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou... Eu vou colocar os anões. Eu preciso do meu squad. Preciso desse squad. Eu quero que você mova pra cá. Tá bom? Ok. Ah, não aí. Aqui é ruim, tá? Então, por favor, mova pra cá. Ok. Puxaram. Beleza. Cadê o Joymer? Velho, você vai morrer. O que que esse anão tá fazendo aqui fora? Não, o pá Ferreira. Morreu. Já era. Já era. Velho do céu. O que que você tá fazendo aqui fora? Tá lutando, né? Velho do céu. Ele é o meu anão médico, né? Que é o melhor. Ele tá todo ferrado. Tá vomitando. Tá muito ferrado. Tá muito ferrado. Tá tentando correr agora. E já era, né? Eu tinha esperança que você sobre... Velho, por que que esse cara foi pra fora? Ó, tá real. Por que que essas cage traps não funcionou, né? Que pena. Tá bom. O pá Ferreira morreu? Cadê ele? Ele tá de strange mood ainda. Ele... Tá aqui fora, brigando com as criaturas à noite. Cara, talvez a gente consiga salvar o Joymer. Talvez porque as criaturas estão aqui embaixo ainda. Deixa eu puxar isso aqui. Gente, gente. Tá destruindo meu farm plot, ok? Ok. Deixa eu acompanhar o Joymer. Joymer, vai embora, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok? Ok? Ok. E agora... Eu preciso... E puxar isso aqui. Pull lever. O mais rápido possível. Come on, guys. Thank you. Ok. Ahn... Destruíram tudo aqui fora. Ok? Esperado. O alerta aqui foi porque nosso amigo Pá Ferreira acabou falecendo. Ok? E agora as criaturas da noite ainda estão por aí. Estão descendo rapidão, né? Olha só. Velocidade que os bichos descem. E como eu fechei lá, eles não vão descer mais. Vamos ver se eles vão embora. Se eles forem embora, eu estou feliz. Eles vão embora? Foram embora. Mataram um anão e foram embora. Cara, não acredito nisso. Mataram um anão e foram embora. Ok. Meu Deus. Deixa eu desativar esse burrow. E vamos aqui puxar essa lever e puxar essa aqui não. Essa aqui deixa fechada porque senão eu vou acabar esquecendo dela. Tá, velho. Mas infelizmente o Pá Ferreira morreu. Ele é o olho disso, galera. Ah. Acontece. Cadê a tumba? Aqui. Pronto. Já tenho mais lugares ali. Eu preciso de mais alguns statuses para serem feitas. E é isso. Pelo menos agora nós temos um squad. Temos esse lugar aqui fora. A gente tem que replantar isso aqui. Refazer isso aqui. Workshops. Farming. Formplot. Faz isso aqui, por favor. Perfeito. E eu também quero workshop. Farming. Butcher. Esse butcher. Sem acesso. Por quê? Ah, porque ainda não puxaram a alavanca. Ok. Deixa eu dar um forbido aí nisso aqui. Dar um forbido em tudo na real. Ok? Espero que eles puxem a alavanca logo. Então, por que não puxaram ele? Ah, galera. O Pa Ferreira, então, salvou todo mundo aqui. Essa foi a grande verdade. E detalhe que ele foi a Berserker aqui fora. Mais imigrantes. E aí? Chegaram em ótima hora. Ai, galera. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Esse pasto aqui a gente pode tentar trazer os bichos que sobraram pra cá. Se é que sobrou algum bicho. Sobreviva aqui em cima. Não sobrou nenhum. Tem você. E você. Pode vir pra cá. Certo? Certo. Só vocês mesmo. Beleza? Beleza, né? Ok. Velho, por que esses caras não puxaram a alavanca ainda? O que esses caras estão fazendo da vida? Em teoria, eles já puxaram. Oh, Deus. Essa é a Mudstone Bridge, não? Essa é a Main Bridge. Tá. Puxa isso aqui. E essa é a Internal Bridge. Puxa isso aqui. Ok? Agora sim. Vamos ver as coisas acontecerem. Let's go. E daí a gente vai ter acesso aqui fora. Ok. Pronto. Beleza. Vamos ativar isso aqui. A galera tá chegando. Os novos anões, né? Chegarem ótima hora, hein? Esse cara aqui não parece ser tão forte. Isso me deixa um pouco feliz. Vamos olhar a habilidade desses caras aqui. Também nada. Habilidades. Tranquilo. Você. Habilidades. Medo. Pera. Bota a Hell. Habilidades. É ok. É ok. Você. Habilidades. Ah. Ok. Você. Habilidades. Ok. Beleza. Pera. Grand o quê? Dyer. Beleza. Tranquilo. É isso, galera. Agora eu preciso de madeira, né? Que era um dos meus problemas aqui. E eu preciso colocar alguém que... Alguém especializado em... Em... Em carpintaria agora também. Porque eu acho que eu não tenho mais, galera. Vamos até olhar aqui. Eu não tenho mais um woodworker. Não. Eu tenho um rutesc. Um rutesc que é um woodworker. Vamos colocar um... Esse outro... Ah. Vamos colocar você só por coisa. Ou realmente você está ocupado. Vamos colocar o Logan aqui. Que eu acho que esse cara aqui acabou de chegar. E eu vou travar ele como woodworker. Tá? Vou travar ele como woodworker. Essas outras operações aqui eu vou tirar. Não quero que o Cassio seja isso. Pode ser o que ele quiser. New driver eu vou tirar ele daqui. Ele pode ser o que ele quiser. Pronto. Ah. Forte funcional de novo, né? Ok. Let's go. Véi do céu. Miasma aqui. Crap, 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 crap. Deixa eu fazer um dumping stoppilot aqui. Na real. Pronto. Eu quero que isso aqui venha corpos. Basicamente isso. Certo? Certo. Daí a gente tira esses bichos daqui. O mais rápido possível para tirar o miasma daqui, né? Que nem uma criatura gosta. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Podem enrolar isso aqui, por favor? Tira esses bichos daí. Alguém tem que tirar esses bichos daqui, né? Por favor. Tá fedendo pra caramba lá. Certo? Todos os corpos ali. Refuse também. All types aqui. Pronto. Agora sim. Agora eles vão jogar aqui. Pegando madeira. Tá ótimo. Quero que faltava. Aqui nós vamos plantar... Wines. Fertiliza. Nesse mês aqui a gente faz isso. A gente pode colocar isso aqui. E aqui a gente coloca a Raspare. Pronto. Let's go. Legal. Vida do Forte então voltou ao normal. Nós sofremos a Cish. Não conseguimos sair dela. Quase morremos. E é isso. A galera tudo morrendo ali. As coisas acontecendo agora. Tranquilo. Nós precisamos remontar aqui nosso... É. Por que meu workshop não remontou? Form. Butcher. Ah, eu tava sem acesso à parada, né? Então remontou o Butcher aqui. Pega ele de Mudstone Block. E vamos também retomar aqui, galera. O que que tava aqui fora? Tinha algum outro workshop aqui fora que era importante. Era o Butcher. E qual mais? Ah! Tinha o Trade Depot. Vamos colocar o Trade Depot. Vamos botar ele aqui assim mesmo. Certo? Trade Depot faz de Mudstone Block. Perfeito. Let's go. A galera tá plantando maravilhoso. E a gente volta a fazer as paradas que tinha que fazer. A Dumping Stock Pilot. Deixa eu vir aqui na... Na Thumb Zone. Na Thumb Zone. Ah, tá. Eu acho que não tá assim. Porque eu tenho que ir na zona, certo? Exato. Então... Thumb Zone. Smooth. E aí? Dó. Ok? Perfeito. Agora a gente tem um lugar pra colocar o Pa Ferreira aqui. Além disso, seria interessante colocar as estátuas, né? Vamos lá. Furniture. Statue. Colocar ela. What the hell? Cadê as fucking estátuas? Não fizeram ainda? Essa aqui, então, a gente quer duas. Assim, deu ruim, galera. Então é melhor fazer duas dessas. Deixa eu subir essa estátua. Deixa eu subir ela, galera. Galera, o mandato do Tile acabou, tá? Então pode ser que a gente tenha outro... Outro anão. Não, é o Tile. Ainda é o Tile. Tá ok. Outra coisa que eu queria ver, aqui na Guildhall dela. Ela está aqui. Exato. Eu quero ver o valor que está isso aqui. 2.400, o próximo a 10.000 pra gente subir de nível. Tá bom. Eu não quero subir de nível não. Só isso aqui já está ótimo. Então, pra quem não sabe, tá? As Guildhall são importantes pelo seguinte, pessoal. No geral, as pessoas, os anões, eles podem vir aqui e fazer demonstrações. Ensinar os outros membros da guilda a exercer aquela profissão da forma que eles exercem, tá? Então, Guildhall é uma coisa bem interessante se ter. Não é uma coisa ruim, não. Os caras estão reclamando de Dolomite. Pera, mas eu tenho um monte de Dolomite. É porque isso aqui tá... Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vem aqui e dá por this lever. E daí a gente vai liberar isso aqui. E daí a gente vai ter acesso a esses Dolomites aqui. Fica mais fácil. Come on, alguém. Vai. Pronto, ok. Maravilhoso. Perfeito. Mudstone block. Mudstone. Aparentemente, eu não tenho mais Mudstone. E aí? Tá, então faz blocos de Dolomite agora, será? Ah, meu squad. Meu Deus. Squad, concela. Sorry, squad. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, velho. Eu quase matei o meu squad aqui. Eu tinha escrito que eu tinha colocado eles aqui. Ok, ok, ok. Inclusive, provavelmente eles que estavam ficando chateados aqui. Porque eles não estavam conseguindo comer nem nada. Beleza. Tranquilo. Ok, perfeito. Tá aí, né? Tá acontecendo agora. Hoje estou indo. Legal. Tinha alguns projetos que a gente tava fazendo. Por exemplo, isso aqui era um projeto que eu quero, inclusive... Eu já deveria, inclusive, né? Ter feito o Smooth aqui. Antes de ter colocado esses negócios. Então, vamos fazer o Smooth aqui em tudo e depois a gente continua. Ah, tá. O que foi? Preciso de Dolomites. Cara, tem Dolomites. Olha aí direito o que tem. Find Meal, beleza. Beleza. Por enquanto é tranquilo. Por enquanto é tranquilo. Perfeito. Cara, a criatura da noite é uma das piores coisas pra se lidar. Na moral. Ai, boca maldita. Tá bom. Galera, vai encerrar esse episódio. Eu acabei de tirar os anões pra fora. Acabei de tirar os fucking anões pra fora. Enfim. Vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Me apresenta vocês comigo. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.